Excluir boletos no Banco Cora. Fala galera, beleza? Leonardo Paiva de volta com mais um vídeo e nesse vídeo atualizado eu mostro o passo a passo para você excluir um boleto gerado aqui no aplicativo do Banco Cora. Gosta de vídeos desse tipo aqui no canal? Já tem outros vídeos relacionados. Se inscreva no canal, deixa o like, estou sempre fazendo vídeos para ajudar vocês. Galera, então vamos lá, o processo é bem simples para você excluir um boleto gerado. Já estou aqui no aplicativo do Banco Cora e você vai clicar aqui embaixo na opção de gestão. Depois galera, você vai clicar aqui em consultar boletos e QR Code Pix. Aqui você vê todos os boletos gerados pelo aplicativo. Então aqui vai aparecer os que você já emitiu e já pagaram para você aqui e também o que está aguardando. Então nesse caso aqui eu tenho dois boletos aguardando. Para excluir um boleto, só você escolher o boleto que você quer excluir. Então vai estar aqui o código do boleto, o valor do boleto, o vencimento, a empresa que você emitiu o boleto, a descrição. E aqui embaixo você pode compartilhar o boleto. E o que a gente quer, galera, cancelar o boleto. Você vai clicar em cancelar e vai clicar em sim, cancelar boleto. Somente é isso galera. Fica com alguma dúvida, coloca aí embaixo nos comentários. Se inscreva no canal para mais vídeos e tutoriais e tutoriais. E vou ficando por aqui. Grande abraço, fique com Deus. Valeu galera.